Shalom, graças e paz! Neste quarto dia, vamos falar sobre a quarta característica em que Eliseu cumpre para atender esse chamado. Mais uma vez, não foram deveres que ele cumpriu, pegou uma cartilha não, mas quando ele foi chamado, ele estava exercendo algumas dessas características que nós já falamos nos episódios anteriores e mais esta, neste quarto, que eu quero compartilhar com você desta série, Atendendo o Chamado. Mais uma vez, está lá em 1ª Reis, capítulo 19, o capítulo 19 inteiro ele conta essa história, mas especificamente o versículo 21, que no finalzinho, quando ele queima as coisas dele, quando ele elimina o passado, quando ele elimina a segurança, quando ele despede da família e ele vai atrás de Elias, diz assim, e se tornou o seu auxiliar. Então, a quarta característica desta devocional, segundo o que estamos aprendendo com a vida de Eliseu, é que na chamada existe um tempo de preparação. Eliseu não foi logo de cara sucedendo Elias, não, ele primeiro foi servir Elias. E olha só que maravilha, para exercermos o ministério, precisamos servir o ministério. Para exercermos função, precisamos servir a função, nós precisamos servir o reino, servir a casa de Deus, servir irmãos. Eliseu não foi logo de cara fazendo alguma coisa, não, ele foi ali atrás de Elias, servir Elias, estar como Elias. E Eliseu teve um tempo ali de aprendizado, um tempo de treinamento, ele precisava estar em um ambiente profético para se tornar um profeta. Ele precisava se tornar, estar em um ambiente adequado para a função que ele iria desempenhar. Por exemplo, se você tem uma chamada para ser um pastor, para cuidar de pessoas, para discipular pessoas, que é um ministério inerente a todos, o ganhar e discipular. Porém, se você tem uma vocação pastoral, olha que coisa maravilhosa andar com pastores, andar com pessoas nessa vocação, como evangelistas, como mestres, isso é muito bom. Porque Deus sempre lhe coloca em um ambiente que lhe prepara para você exercer o seu ministério. Deixa eu repetir isso aqui, Deus lhe coloca sempre em um ambiente que lhe prepara para você exercer o seu ministério. Olha só, quem sabe esse não é um dos motivos de você estar hoje conosco, de você estar junto desta família. Quem sabe esse não está sendo um ambiente que está preparando você para a sua próxima execução de ministério, ou aqui, ou na sua igreja local, onde você tem congregado. É o ambiente que Deus preparou para que você exerça o seu ministério. Elias lança o seu manto sobre Eliseu e quando ele encontra, esse manto encontra Eliseu, o manto identifica ali aquela unção profética que foi lançada sobre a vida de Eliseu. Elias lança o manto e ele encontra o profeta, isso está lá no versículo 19 do capítulo 19 de 1ª reis. Ele encontra Eliseu que estava arando e lança a sua capa. E no versículo 20 fala algo fantástico aqui para nós, e ele saiu correndo atrás de Eliseu. Então Eliseu passa, lança e ele vai correndo. Meus irmãos, será que sobre a sua vida a capa já não foi lançada, mas está faltando agora você correr atrás? Será que agora não está na hora já de arregaçar as mangas, começar a trabalhar, começar a fazer, começar a correr atrás? Porque o manto já foi liberado, a unção foi liberada, a palavra por vezes tem sido liberada, mas será que agora eu não tenho o que levantar da cadeira, levantar do sofá, levantar do meu conforto, levantar da minha preguiça funcional e chegou a hora de correr atrás? Naquele momento, Eliseu, ele corre atrás, o versículo 20 aqui está bem claro, ele corre atrás do profeta Elias, e ele fala, só vou voltar para fazer algumas coisinhas, e ele faz o que a gente já comentou aqui nos episódios anteriores. Existe na chamada um tempo para preparação. Então Eliseu parte prontamente, tal como os discípulos abandonaram tudo para seguir também a Jesus em um tempo de preparação. A gente não pode mais olhar para trás e pensar, não, quando eu me aposentar eu vou fazer, não, quando as coisas ficarem melhor, não, quando eu tiver mais dinheiro, não, quando eu agora casar, ou quando eu formar, até quando nós vamos condicionar coisas da terra para fazer as coisas do céu? O que é mais importante? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não estamos falando aqui, abandone a faculdade, não, pelo contrário, a gente precisa de você na faculdade. Deus precisa de você na faculdade, para que você seja uma tocha lá também, mas o que eu quero lhe dizer é que nós não podemos ficar esperando o tempo ideal ou adequado para começar a fazer. Por que não? Porque nós temos esse tempo de começar, e quanto mais eu vou colocar para depois o começar, eu também estou adiando o meu tempo de preparação. Porque você não começa pronto, você começa aprendendo, como andar, como andar de bicicleta, como comer, como até tomar um banho, seus pais faziam isso. Hoje você faz, mas um dia você teve que aprender. Então se eu vou prorrogando o que Deus tem a fazer na minha vida, tem uma época que eu não começo a fazer, eu começo a aprender. Será que já não está no tempo de você começar a aprender? Já não está no tempo de começar a se preparar? Aí se preparando, como aconteceu com ele aqui, eu corri atrás, ele correu atrás, e ele se tornou um servo. Por quê? Porque quem quer fazer começa agora. Eliseu se tornou um servo, aprendiz de Elias. Enquanto eu ainda não estou fazendo, eu quero servir alguém que faça, porque alguém que faz me inspira a fazer também. Eliseu tinha servido bem a sua família, agora ele seria fiel ao profeta Elias. Por quê? Porque é sempre bom lembrar que ninguém é chamado já para começar por cima. Todo mundo é chamado para começar servindo, para começar exercendo uma função, para começar servindo pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Elias, Eliseu aqui, ele volta em casa para despedir dos seus pais. Na verdade, olha o que ele foi fazer, honrar os seus pais. Ele honra os pais. E quem honra os seus pais, honra o seu líder. E ele prontamente foi lá honrar o seu líder. Fez as coisas de uma maneira certinha. Mas eu quero frisar aqui mais uma vez, que existe uma trajetória para cumprirmos antes do exercer pleno de ministério. Qual é essa trajetória? Aprender o ministério. Eu não vou chegar um dia assim, eu quero pregar, eu começo a pregar, não, eu aprendo a pregar. Eu vou pregando. E daqui a pouco, numa oportunidade, você está pronto. E nós aprendemos sempre aqui na nossa casa, com o nosso apóstolo, que ele sempre fala para nós sobre isso. Esteja sempre pronto. Tem alguma hora que nós vamos precisar, tem alguma hora que você vai ser usado. E nós entendemos que a oportunidade ama a preparação. Existe um tempo de treinamento e de formação. E existe o tempo de ser chamado. Respeite o tempo de preparação. Ei, não aborte uma chamada pela pressa. Não aborte um sonho de Deus em usar você, e um sonho seu em ser usado por Deus por causa da pressa. A pressa, ela é perigosa. A pressa pode trazer algumas expectativas do nosso coração, que vão gerar frustrações. Já que a expectativa é a mãe da frustração, vamos fugir dessas expectativas. Por quê? Porque o tempo de preparação é ideal para qualquer pessoa que vai exercer seu ministério. Olha só, encerro dizendo que Adão já nasceu grande, né? E caiu. Jesus nasceu pequeno. Criança na barriga de uma mulher e venceu. Então, começa do pequeno, faz a preparação, tem a hora certa, que Deus vai atar você, tirar você, desatando o seu ministério, vai pinçar você, para que você seja usado por Deus. Então, nesse quarto ponto, existe nessa chamada um tempo de preparação. Fica firme. Continue se preparando. Deus vai usar você.